Eu vim aqui no supermercado. Vim nesse horário, são o quê? 11h35 da manhã. Eu vim nesse horário porque, embora bruxa, porque eu pensava que ia ter pouca pessoa, pouca gente, lotado o supermercado. Cada uma, viu? Por que essa mulher não sai do meio, hein? Comprei alguns corpos de cadeia da casa. Gente, é incrível, né? Como é as coisas. Eu ia comprar... Sal o quê? Sal leite. Eu ia comprar sal leite e o óleo, meu óleo acabou. Vai, lesada, hein? Bora! Ô mulher lesada, né, Donha? Eu ia comprar o leite. Eu ia... Ai, Jeovão! Bora, meu filho, pude! Eu não dou mais espaço pra mim, querendo passar. Bata em mim, mas eu não dou espaço. De jeito nenhum. Acha na mão, hein? Ainda vem vendo o canto errado. Quer pra mim ter vindo? Não vou por aqui, não. Vou por ali mesmo. Ah, eu ia comprar sal leite e o óleo. Ah, e resumindo. Comprei chocolate, comprei maçã, comprei laranja, comprei mescal, comprei... O que mais? É... Bombons, né? É... Tic-tac. Minha nossa senhora. R$ 80,00 eu gastei. Eu ia gastar no máximo 20. Não sei não, viu? Não sei não. Está bom. Nossa, ele é no cartão. Ah, Deus do céu! Agora eu tô indo pra casa. Ah, paitada, eu sei. Não sei que a preferência é minha. Ela fica botinando como se eu não soubesse que a preferência é minha. A preferência é minha, meu amor. Aí agora eu tô indo pra casa. Vou fazer um... Eu não tô a fim de comer comida, comida grossa. Eu vou fazer um cuscuz que eu sei fazer. Bem... Ah, esqueci uma coisa. Eu sabia. Queria ter comprado orégano. Porque o orégano também é muito gostoso. Aí eu vou fazer um cuscuz. Eu vou... Gente, vou dando aqui de assunto. Esse homem comprou essa casa agora. A casa da caixa. O homem já tá reformando. Tá fazendo duplex, assim. Eita. Casa na porreta, viu? Aí eu vou fazer um cuscuz bem refogado. Para eu comer. Com salsicha. Tem calabresa também. Mas a calabresa... Eu não gosto muito mais da calabresa. Porque a calabresa, ela é... Vai ficar batendo aqui. Vai ficar batendo assim. Tem hora que eu colar. Vamos ver se é adaptadorzinho aqui do celular. Pronto. Então tem um álcool. Porque a calabresa, ela é mais pra comida grosseira, né? Eu não gosto muito de comer calabresa aqui com cuscuz, não. Salsicha não. A salsicha, ela é mais... Mais delicada. Mais fina. Dá pra você comer, né? Com... Com cuscuz. Eu tô segurando aqui o celular pra não bater. Ele tá no mexim. Só que é fixado. Mas é um... Um fixado mole. Pois é, gente. Aí eu... Vou pra casa... O sol do meio-dia tá truando aqui em pacajus. Viu? O sol tá truando aqui hoje. Vem. Já tem um sol pra cada... Cada... O pacaju é esse hoje. Eu tô batendo aqui no carro. Aí eu tô indo pra casa já. Fazendo outras coisas. Vou já dar uma colmejada também numa aula. Pra mim... Pra mim chegar em casa, eu tenho que passar por dentro de um riacho. Sei não, viu? Fora inventar de fazer esse condomínio que eu moro. Do lado de um riacho. Aí a rua assim, pra mim entrar à esquerda, que é a portaria, bate... Tem que passar por dentro desse riacho, né? Tava seco, mas aí choveu. Passou a noite chovendo aqui pra cá, Juiz, ontem. Tá lá. Cheio da água. Vou ver como é que vai ser. Eu passei pelo lado. Chega o carro... Ficou ringindo depois que eu passei. Tem uma monta de arranqueira daqui pra ali. Né? E... Eu não... Não sei se eu posso passar pelo meio. Mas pronto. Mas não passar pelo meio, não. Vai que é mais fundo. Né? Vou passar por onde eu passei na forma de que Deus segue. Pois é. Muito obrigado. Vai dar tudo certo. Passamos. Tão linda ela. Tão linda ela. Atratou. Acho que as poedas estão bacanas Enfim, vou receber dinheiro agora no final do mês A primeira coisa que eu vou fazer vai ser mandar lavar meu carro Meu carro está muito sujo Eu vou ver se dá para me filmar para vocês verem a entrada aqui No caso, dá para eu virar aqui Não dá não Vamos ver até o quebrar Eu não sei se pelo meio Vou tentar apiar a moça d'água Eu não sei se pelo meio é melhor Deixa eu mostrar essa moça d'água Está vendo? A moça d'água bem aqui na frente Eu não sei se é melhor pela esquerda ou pela direita Eu vou pela esquerda Deixa eu pausar aqui Não, eu vou com vocês Nossa, Jesus Olha, meu Deus do céu Está vendo? Eu moro aqui Esse condomínio à esquerda Porteiro O porteiro colocou O porteiro colocou O porteiro colocou O negócio da lenda que a gente saiu no carro e o pé Aqui também está a unha encarada aqui Eu moro aqui na primeira rua Estão fazendo reforma aqui na rua, gente Para poder passar asfalto, essas coisas Aí está tudo cheio de buraco Pronto Eu moro bem aqui na frente Meus pés de planta À direita Essa casa aqui que eu vou ficar em frente dela E eu sugarei o ato Então, gente, é isso Tá bom? Eu vou aqui terminar o vídeo E eu vou fazer meu almoço Tá bom? Um forte abraço Fiquem com Deus